Especialistas afirmam que vivemos um ano epidêmico da dengue no país. Já são mais de 2 milhões e meio de casos em todo o Brasil. Só no Rio Grande do Sul já foram mais de 44 mil casos confirmados com a doença e mais de 50 mortes. Por isso, o Rio Grande Rural foi conversar com um especialista no assunto e faz um alerta sobre os principais cuidados. A dengue é uma doença viral de transmissão por um vetor, que é o Aedes aegypti, como a gente sabe. Então é uma doença que não passa de pessoa a pessoa. Então ela é uma doença viral que cursa basicamente com um quadro de febre, dor no corpo, dores musculares, dor retroorbital. E pode essa doença agravar os seus sintomas, trazendo então dor abdominal, processos de extravasamento de líquido com questões hemorrágicas e que o que a gente chama então de sinais de alarme, que são a dengue grave. A medida mais importante na questão da dengue é a gente manter uma excelente hidratação. Por isso que a gente sempre reforça. Tome muita água, tome muito líquido. Não negligencie os sintomas. Se estiver com dengue, se hidrate bastante. Qualquer situação, busque um atendimento de saúde para que o médico possa fazer um adequado atendimento. Quando a gente pensa para evitar essa doença, se a gente não tiver a picada do mosquito infectado pelo vírus, não é todo o Aedes aegypti que tem, a gente não vai ter a transição da doença. Então quanto menos vetor a gente tem, menos chance ele tem de achar uma pessoa doente, picar essa pessoa, se infectar e vir a picar outras pessoas. Então parece que é um clichê que a gente fala há muitos anos, evite água parada, evite a questão dos criadouros, e isso é o mais importante. Então a gente precisa realmente que as pessoas coloquem no hábito cotidiano delas, da semana, fazer essa inspeção das suas instalações, da sua residência, do seu local de trabalho, e evitar esses lugares onde podem ter as larvas do mosquito. A gente reforça a importância, porque é uma doença, então, de transição vetorial. Se a gente não tiver o vetor, isso não vai acontecer. Uma das outras medidas que também auxilia, principalmente em momentos de alta circulação do vírus, como a gente está numa epidemia, são medidas de proteção individual, como o uso de repelentes, às vezes em localidades, roupas de manga, que a gente, em áreas rurais, no interior, até para outras doenças, a gente recomenda a proteção. Isso sempre ajuda. A questão de telar as casas, que muitas vezes nessas regiões, até por outros insetos se utiliza, também é útil. E também a eliminação e o cuidado básico nas suas residências, para evitar locais onde possa ter um maior acesso do vetor. E, importantíssimo, não negligenciar sintomas. Está com sintomas compatíveis com a doença, mantenha uma boa hidratação, busque um atendimento de saúde, para que a gente não possa vir a ter casos mais graves e os óbvios, tudo que a gente não quer. E a EMATER entra no combate à dengue nas propriedades rurais, orientando-os sobre os cuidados básicos para evitar o criadouro do Aedes aegypti. Acompanhe nas nossas redes sociais. A mamãe nas nossas redes sociais,